Música Fica aí o Poring acreditando, ligou ali Também a sua agonia ardente, vai partindo pra cima do Yang Pode complicar muito pra ele Ele tem o seu ultimate, olha o reset, tá chegando por ali Tem também o Counter Dragon, vai rolar o Fort Band Fica por ali, tancando muito o reset Não utiliza ainda o seu ataque do dragão Seu 4 jogadores atirindo seu flash Meu Deus do céu O reset vai sendo perseguido Deu ali o Fort Blood Conseguiu ficar ali pro Yang Vai pra segunda eliminação, trabalhou muito bem ali na sequência O Shadow consegue fazer seu abate também O foco agora é o Djokovic, vai sendo perseguido muito Ele pelo Poring, vai tomando os cutelas evictados Ele fica ali numa situação complicada O Djokovic tá eliminado Dispara o choquete aos céus Lindo abate agora, vai o Shadow Conseguiu ali jogar longe com o seu Mas não, na verdade, ali usa o martelo O Yang parte pra cima Dá mal aqui pro Yang Continua numa perseguição fenética É isso que o povo quer ver, GSTV Ele prolongou a vida dele Valeu a pena, agora continua o bote Olha só a estreia Pote, vai rolar por aqui o Poring Já vem ali muito bruto Pra cima de dois jogadores O Djokovic tá morto Matsukaze faz ali Com a maje de Mises Um abate Que jogo, GSTV É isso aí, Gordal O Timicão ainda quer saber demais Bate no Poring O time da NLTZ tá por aqui Tão chegando Sabem que faltam 30 segundos Pro próximo dragão Tem que ficar ligado O Weston vai pra base Bela eliminação do time da Kabum Black 22 minutos Olha só o Jokovic O time da NLTZ parece que ele falou alguma coisa Tem que brigar por esse dragão Não pode, vamos ver Se vai brigar Quem é que vai se aproximando por ali Vamos ver a movimentação Por parte Também ali no Djokovic Olha o que vai acontecer Ficou ali exposto Vai ser abatido O Shadow consegue ali sentar A martelada pra cima do Djokovic Fica agora o Miku Nossa Que disparo chocante Será que vai rolar esse dragão aí pra equipe da Kabum? Vai ser o segundo GSTV Fica ali já com Nooo Comando atacar Rouba o dragão GSTV E é isso aí do dragão roubado pra equipe do INTZ eSport GSTV É isso aí Gordó Segura o ritmo de jogo da Kabum Black Segura A investir no momento bom que eles estavam Agora o Toker Uau Conseguiu ali A onda de choque O reset vai sumir Olha só essa barra é violenta Vai apanhando muito por ali Olha só o empalar Dooo Banco agora pro Miku Ele se posiciona muito bem Já consegue levar essa primeira toy Ele tiram da rota central Jogadores agora da equipe do INTZ Vão saindo Todos felizes da vida Também da rota inferior Quatro toy pra cada lado Jogo muito disputado O reset agora indo pra cima Será que ele vai conseguir Meter o Insec Tomou muito dano Olha esse expurgo O Espio não consegue encaixar Pisar o aqua Tica Olha o double kill meu amigo Tem ali ainda Luz ardente Não conseguiu pegar Fica numa situação complicada Pousou demais ali o reset Será que vão? Olha o Diogo Vamos ver o que vai aprontar por ali O Jogster já tenta silenciar Já vai por ali O Poring foi pego pelo Ibar Meu Deus do céu O Daniel é massivo por ali Fica Caetano agora O Mazzucati Vai machucando O Jogster vai morrer Vai morrer Ele traz a luz O Jogster faz o primeiro abate Faz ali o abate também O Jogovic deu Triple eliminação Não chegou muito bem agora o Tokers Trabalhou ali São Tomas O Tomas do Comandatacar Vai buscando Não sei agora Em baixo da torre Faz o Yorick Cunhaque Mais um bom abate E a flecha fica numa situação complicada Tanca muito ali O Poring Ficam dois abates Pra equipe da Kaboom Black Três O INTZ Sports Mas essa dor tem dor no Gordox Olha o Steak Língua os olhos agora Por parte do Tokers Como esse vai conseguir levar O não é eliminado É e a INTZ quase com o Ace O Poring sai com pouquíssima vida Vou recuar porque tem o dragão Vivo o Gordox Pode ser um V Olha o disparo O seu cut pra cima do Yang Tá o Poring No meio de todo mundo Já não tem o seu ultimate utilizado ainda Ficam buscando O Márcio Kaze Fica na back lane Nossa Onda de choque Dois players Para a violenta Para dar o desengage O foco vai ser ali O Jokovic já consegue O abate pra cima do Márcio Kaze Mikau vai acabar com o Espion É isso meu amigo O Spurgo vem utilizado Duas eliminações Continua pra cima do Reset O Reset vai dando ali Um recal Abizurdo Mas a galera vai focando Essa torre tier 2 Vai cair Não é muito que ser feito Pelos jogadores da equipe Tocaba um Black Já par que ali Indemandada Mais disparo chocante Pra cima do Yang Ele vai tancando Vai tancando Comando proteger Pra cima dele O Poring tenta fazer ali Milagre Não tem o seu ultimate Vai partir pra cima O Jokuser também Ficando uma situação complicada Muito pouco por parte Ali do Shadow Tem mais um proteger Pra cima do Mikau É isso mesmo Ele vai batendo Vai socando Vai esforrando Essa torre E cai a torre É isso aí Caiu a torre Agora vai sair fora O time da NTZ Garantir o que eles queriam O Jokuser Pai Jogando as habilidades pra trás Pra tentar segurar Tá bom Tem que correr no PTZ Ali assustar Trabalha também Com seu comando dissonância O Jokuser fica ali Numa situação complicada O Yang Vai sendo também Um dos pontos do ataque O Poring Tá no meio Não tem O momento Vai aprontar Além dos olhos Acaba pro Reset O Jokuser fica vivo Nada mais que o Kallus E faz o abate É o Celso do Shadow Que ele esprit Já pro Toc Ele vai se indo ali Numa situação complicada Vai cair O Poring Neutralizado Pelo Shadow Vai ser perseguido Até não querer muito mais Vão ver Vai aprontar o Yang Ele já acaba Ali utilizando Da sua velocidade De movimento O Spurgo Cansou A jogada De STB Tá lá né Gordote Tinha o Spurgo Foi o Flash Pra garantir essa kill E agora o time Da INTZ Não quer nada mais Nada menos Do que o Barão Dois jogadores mortos Que vão ficar sem o Bunch Mas eles não querem saber Não tem contestação Da Kabum Black Só o Weston Tava vivo Nasceu agora o Reset Tá lá Primeiro Barão da partida É da INTZ Dicionância Consegue combar muito bem Os Tokers Olha isso Perde metade do HP Já Puraninho O Poring Ótima calda E pra cima dessa torre Da rota superior Já começa a trabalhar muito bem Já cai Vão em direção a esse segundo Inimidor Puraninho Apareceu no meio de todo mundo Já história de face O Mikkel é pego Acaba sendo arremessado O Yang tá implacável Tem a eliminação Que faz do Mikkel Sensacional Junto ali com o Toker Fazendo mais um abate Parece que não Há mais o que ser feito Derruba a primeira torre Do Nexus Vai em direção É uma segunda Já ficam ali Dançando Trabalhando O jogo está Acabado É isso aí Igor Nós 1 a 0 Para a equipe da INTZ Um buff do Barão Definiu tudo E aí